Queridas do céu, vocês não tem a noção o quanto eu estou feliz Cara, só quem é crespa sabe da felicidade quando você encontra um clima de pentear bom Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha finalização desse cabelo crespo 4C Com esse produto que eu já estou usando há uns tempos Quero compartilhar, porque eu só compartilho Dá a fala aqui nesse canal, tá queridas? Vamos lá, bora lá, bora lá E aí, crespas, cacheadas, lisas, anduladas e as trançadas Tudo bem? Beleza? Espero que sim, porque eu sempre chego com energia positiva Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Low King Black Chegou agora e não me conhece? Meu nome é Emília Silva, sou do Rio de Janeiro Chega mais nesse canal, esse canal é bacana Tem vídeo toda semana, mas chega metendo o dedo no like Comenta, compartilha e espalha pra geral, querida Porque sempre tem bafão nesse canal O vídeo de hoje é finalização É finalização que as crespas gostam Finalização pra ver como é que o crespo vai reagir com o novo creme Gente, eu tô apaixonada com esse creme Ah, me acompanha em tempo real Lá no Instagram, Low King Black E Facebook, Low King Black Desde mimimi, bola pra finalização Olha ela, linda de bonita Tá, querida? Esse é o produto que eu queria finalizar meu cabelo Meu cabelo já foi lavado, hidratado e condicionado E agora, finalização Ai gente, que legal Amo finalizar meu cabelo Essa finalização é rápida Como vocês podem ver Eu não irei aplicar mecha por mecha em meus fios Estou aplicando aleatoriamente Mas dessa maneira também eu consigo Aplicar em todos os meus fios o produto O creme é muito consistente Olha isso Não cai da palma da minha mão Vamos creme assim E agora, finalização E agora, finalização Agora eu venho apresentar o produto O novo C da Birraiza Com sua composição principal Que é a babosa Com óleo de amêndoas, coco e argam O produto promete uma mega hidratação e humectação Sua embalagem é de 300ml O produto está liberado Eu amei a embalagem É muito bonitinha Olha essa tampinha prática de abrir E aplicar o produto Gente, eu tenho usado bastante Esse creme de pentear Olha a dificuldade do produto sair Está acabando Tem bem pouquinho Sai Gente, que loucura Uhul! Saiu Bom, ele é branco Ele é consistente Cabelo crespo, cacheado Ama produto de pentear Consistente Agora eu quero mostrar pra vocês O resultado Desta finalização Tá, querida? Desta finalização Aplausos Gente, eu percebi que esse produto já foi lançado há um ano atrás Eu vim começar a usar agora em 2020 Estou atrasada, mas eu não tô nem aí Porque o resultado do meu cabelo foi bafônico Já tem umas semanas que eu tenho finalizado meu cabelo com ele E eu peguei e falei Eu tenho que ir lá no canal mostrar pra minhas crespas Como é que meu cabelo reagiu com o creme de pentear babosa com os olhos E foi esse resultado maravilhoso O cheiro desse É maravilhoso Sem cheiro É um cheiro de eucalipto com babosa Nossa, o cheiro é chocante Entendeu? Vai atuar Mas ele tem uma definição de acordo com a estrutura dele Olha isso aqui O cheiro de pentear babosa com o creme de pentear babosa com o creme de pentear Não lembro se eu cheguei a máscara de hidratação Gente, voltei com o resultado da finalização Bom, pra quem me conhece Sabe que eu deixo sempre meu cabelo crespo secar naturalmente Não uso secador E eu estou no day after No caso, finalizei ontem Meu cabelo amanheceu Maravilhoso Não precisei ter que finalizar novamente Então, esse creme por mim está aprovado Por quê? O creme, na minha opinião Ele só é bom se ele me der o day after No caso, se no outro dia Se no dia seguinte eu não precisar finalizar novamente Então, por mim O seda babosa está aprovado Tá, querida? Aprovado Meu cabelo crespo, 4C Deu super certo Meu cabelo está macio Definido Deu um voluminho Do jeito que eu gosto Gente Uh Muito show de bola Show de bola Bom, o vídeo hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Da minha finalização Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta, compartilha Vem me acompanhar em tempo real Lá no Instagram Louquinha de Black Facebook Louquinha de Black Quero mandar um beijo Pra todos os estados Os bairros Que me assistem Um beijo pra Niterói Pra Madureira Caxias Rio de Janeiro Bom sucesso Um beijo pra Geraldo de São Paulo Minas Gerais Vitória Um beijo Angola Gente, muito obrigada por tudo Por vocês sempre estarem aqui Me dando like Se inscrevendo Compartilhando Ok? Beijo Até breve Muito obrigada Pra vocês terem até o final Tchau 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 Tchau